Brinzadete, levando o mundo até você. O supermercado JV, uma economia para você. Arroz Realengo, direto das fazendas do sul, para a sua mesa. Pouco menos de um ano para a realização das eleições municipais, a movimentação política em Fortaleza está se tornando cada vez mais intensa. Por lá, um total de nove partidos pretendem lançar candidatos a prefeito. Um número maior que o de 2016, quando oito nomes disputaram a prefeitura da capital. Do lado governista, os irmãos Cid e Ciro Gomes já até definiram o perfil ideal para um eventual sucessor de Roberto Claudio. A preocupação dos dois é lançar um candidato que não seja um novato na política e que inspire a confiança da população. De acordo com Ciro Gomes, o nome a ser escolhido deverá ser uma administradora audacioso, que saiba ouvir o povo e que tenha um firme compromisso popular. Na mesma linha de pensamento do irmão, Cid Gomes define a honestidade, a competência e a experiência no serviço público como qualidades indispensáveis a qualquer candidato à prefeitura de Fortaleza. Do outro lado da disputa, o deputado federal, Capitão Wagner, que figura como principal candidato da oposição, tem aproveitado o seu tempo para costurar algumas alianças para 2020. O que se comenta nos bastidores é que o deputado já teria o apoio definido de pelo menos três partidos políticos, o Podemos, o Avante e o PSC. Apesar de ainda ser muito cedo para se analisar o cenário que teremos em 2020, já é possível observar, em todos os lados da disputa eleitoral, os partidos políticos estão intensificando cada vez mais as suas movimentações no sentido de evitar que as mesmas incertezas que marcaram as últimas eleições presidenciais se repitam na capital cearense. Um minuto com Sérgio Machado. Legenda Adriana Zanotto